Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema diário é Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, mentaliza esse ser amado aí e vamos ver se ele pensou em você, o que ele sentiu e o que ele vai fazer. Ele ou ela, tá gente? Entendeu? Vou fazer três montinhos, faça a sua escolha, tá bom? E vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular, porque são muitas energias, tá? E é claro que não vai combinar pra todo mundo, né gente? E lembrando a vocês que pra fazer a consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386, meu nome é Igor, tá bom? Todo dia às 16 horas, lá no Instagram, tá? Tem live, gente. Todo dia às 16 horas no Instagram, tem uma live muito legal. O pessoal gosta bastante da nossa live, ok? Então vale a pena conferir lá a nossa live. Faça igual a maioria das pessoas. Vai lá na nossa live, compartilha, entendeu? E faça parte da família que mais cresce, Enigma do Oriente, tá? Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos, por quê? Com isso você está ajudando o canal e também será ajudado, ok gente? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho também. Bom, vamos lá gente? Dá início aqui, vou pegar as pedrinhas aqui. Pedrinha número 3, vermelha, pedrinha número branca, a opção 2 e a pedrinha preta, a opção número 1, tá bom gente? Faça a sua escolha, 1, 2 e 3. Vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Pra quem escolheu a pedrinha mais escurinha aqui, vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. No dia de hoje, como essa pessoa pensou em você, o que ela sente por você e o que ela vai fazer, a atitude dessa pessoa. Vamos lá? Aqui na opção número 1, gente, pensamentos, sentimentos e atitude. Como essa pessoa pensa em você aqui do montinho número 1? Gente, essa pessoa, ela é uma pessoa muito intuitiva, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma força interior muito forte, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita sabedoria. E ela pensa em você com sabedoria, ela vai agir com sabedoria. Na linha de pensamento, essa pessoa, ela pensa, tá? Ela pensa na felicidade, ela pensa na confiança que ela pode ter em você. Ela pensa em compromisso com você. E ela sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento com segurança. Um relacionamento sério, entendeu? Então, ela pensa muito positivo sobre você. Essa pessoa, provavelmente, ela vai ofertar pra você uma estabilidade. Ela vem planejando, tá? Momentos com você. Ela vai agir com muita clareza mental. Essa pessoa pensa muito em você com clareza mental. Eu vejo essa pessoa te ofertando amor. Ela vai se comunicar. Eu vejo ela se movimentando. Ela tem muitos sentimentos por você, tá? Essa pessoa, ela acha que você tem um poder de sedução incrível, tá bom? E com certeza vocês vão viver momentos bons aí, gente. A linha de pensamento dessa pessoa tá muito positiva. Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa vai fazer com você? O que essa pessoa sente por você na linha de pensamento? A linha de pensamento, a linha de sentimento dela, ela sente vontade, tá, gente? De mandar notícia, de se comunicar. Tá muito igual ao pensamento. Por isso que eu até confundi. A linha de sentimento dela é de te dar estabilidade. Está combinando com o pensamento. Ela quer te dar estabilidade. Já tá no sentimento dela, tá no pensamento. Isso é muito bom, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela não perdeu o fogo da paixão por você. Provavelmente você estava um pouquinho afastado, mas eu vejo uma reconciliação muito forte aqui, tá? Ou um novo início. Se você nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa sente que te conhece de outras vidas, tá? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento muito, muito bom, gente. Ela acha que você é uma pessoa muito compreensível e que vocês vão ter, tá? Um relacionamento com muita, muita, muita profundidade de amor, tá? Essa pessoa, o que que eu vejo na linha de sentimentos também, além disso que eu já falei? Essa pessoa, por muito tempo, ela se afastou de você mesmo com amor. Ela te evitou muito, entendeu? Mas agora não, gente. Agora essa pessoa acordou pra vida. É uma renovação, tá? Ela vai seguir adiante. Ela vai lutar por você. Como eu falei, essa relação, a linha de sentimento, tá com muita estabilidade, tá? Hoje ela acordou pra vida. Eu vejo mudanças favoráveis na linha desse sentimento aí. É uma evolução de sentimento. Cada vez vai ficar melhor e maior, tá? Eu vejo que vocês estão ligados pelo destino. Esse relacionamento, esse sentimento, é um sentimento que ambos estão com muita sorte de sentir isso um pelo outro. Qual vai ser a linha de ação dessa pessoa? O que ela vai fazer? Essa pessoa, ela vai se comunicar, como eu falei pra vocês. Ela vai se movimentar, tá? Ela vai... Ela vai lutar por você. Ela vai te procurar, vai te mandar mensagem. Pode esperar. Por quê? Eu vejo essa pessoa equilibrando a situação de vocês, tá? Essa pessoa, ela vai buscar uma solidez nessa relação. Eu vejo possibilidades muito, muito favoráveis, tá? Eu vejo, pra quem não teve, só teve uma chance, aqui significa que vai ser uma segunda chance pra vocês acertarem o que o destino quer que vocês façam, tá, gente? Tá muito favorável. Vocês estão afastados um do outro, provavelmente. Mas eu vejo que vocês agora vão ficar juntos, gente. Vão ficar juntos. O momento é de vocês. Parabéns pra quem escolheu a opção número 1, tá? Tá muito favorável, muito legal. Claro que se não combinar com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp 21 98 773 8386. Pedrinha número 2, pedrinha branca. Opção número 2. Sentimento dessa pessoa. Pensamento dessa pessoa por você. No dia de hoje. E os sentimentos. E também, é claro, a atitude dessa pessoa. O que essa pessoa vai fazer em relação a você, gente? Vamos ver? Bom, na linha de pensamento, essa pessoa hoje, ela está pensando em você da seguinte forma. Ela entende que a movimentação é muito favorável pra vocês ficarem juntos. Ela entende que você é o amor retribuído. Você dá amor e recebe amor. Ela te dá, você retribui. É, provavelmente, é um reconhecimento aqui. Você se reconhece nessa pessoa e ela em você. Vocês fazem uma combinação perfeita. Eu vejo uma vitória depois de muita luta. Uma movimentação muito favorável. E aqui diz que na linha de pensamento vocês estão no caminho certo um do outro. Por quê? Eu vejo encontro de duas almas. É o compromisso, é um noivado, é uma reconciliação, é um início, é uma aliança. É um amor verdadeiro, gente. Essa pessoa, na linha de pensamento, ela entende que você é amor verdadeiro pra vida dela. Que você é tudo que ela sempre quis, tá bom, gente? Eu vejo aqui uma energia muito favorável. Eu vejo um recomeço. Eu vejo uma abertura de caminhos, tá? É uma esperança no ar. Essa pessoa já tem saudade de você. Ela pensa muito em você. Aqui, muito favorável a linha de pensamento dessa pessoa. Na linha de sentimento, essa pessoa pensa em você com muito desejo, com muito apetite sexual. Ela acredita nos seus sentimentos. Ela faz planos favoráveis pra vocês ficarem juntos, tá? É uma pessoa que ela acredita muito, muito na relação de vocês. Essa pessoa por muito tempo ficou parada, faltou clareza pra ela. Ficou muito indecisa. Mas agora ela não vai perder a oportunidade, tá, gente? Por que eu falo que não vai? Porque ela quer celebrar com você. Eu vejo essa pessoa aqui vivenciando momentos com vocês muito, muito, muito forte, tá? Por muito tempo essa pessoa teve dúvida, mas a dúvida acabou, gente. Aqui eu vejo comemorações, eu vejo nascimento de amor, de casamento, de noivado. É uma paixão no ar. É um amor que vai crescer cada vez mais. Aqui não tem nada a ver com o triângulo amoroso, tá, gente? Tá muito positivo. Qual a linha de ação dessa pessoa? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa sente segurança e estabilidade em você. Ela vai se movimentar por causa disso, tá, gente? Porque ela tem confiança em você. Ela tem controle sobre tudo, sobre essa situação, tá? E ela sabe que tem estabilidade, tá, gente? E essa pessoa, ela vai se comunicar com você. Vai ser movida pelo desejo. Vai ser movida pela renovação, pelos pensamentos dela. Essa pessoa, ela está no seu caminho e vai lutar por você. Aqui tá muito bonito, muito bonito. Essa pessoa tá com o coração apertado, tem medo de te perder. Então, por isso que ela vai agir e não demora. Parabéns pros meus amigos, minhas amigas que escolheram a opção número 2. Canal Enigma do Oriente. Opção número 3, Pedrinha Vermelha. Gente, compartilha o vídeo, marca com seus amigos aí, tá, gente? Vamos fazer o nosso canal crescer. Comente, pouca gente comenta aí. É sempre bom comentar aí no post, tá? Porque com isso você tá ajudando o canal, entendeu? Marca todo mundo e vamos ser feliz. Todo dia, 16 horas, tem live lá no Instagram, gente. Enigma do Oriente. Entra lá, tá? E vem fazer parte da nossa família. Bom, montinho número 3, gente. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento, pensamento, sentimentos e atitude. Na linha de pensamento aqui do montinho número 3, gente. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer um começo criativo com você. É uma sincronia maravilhosa. Parece que vocês se conhecem de outra vida. Essa pessoa fica te vigiando. Essa pessoa tá cheia de esperança e alegria. Ela vai te dar alguma notícia bem fresquinha aí. Uma notícia que você tá esperando. Grande novidade virão dessa pessoa em relação a você, tá, gente? A linha de pensamento dessa pessoa em relação a você é espetacular. Essa pessoa, ela quer ter sucesso com você. Ela pensa nisso 24 horas. É um novo início. É uma estabilidade. É a superação. Essa pessoa vai te dar uma estabilidade. Vai superar qualquer coisa. Eu vejo uma transformação. Muita coisa florescendo. É o começo do trabalho. É o começo da estrutura de vocês que essa pessoa está pensando em montar, tá, e fazer. Então, aqui é muito positivo. Por que que essa pessoa, ela quer se estruturar no relacionamento com você? Porque essa pessoa andou por muito tempo carente. Ela andou se sentindo isolada do mundo. Ficou com muito remorso por não estar, tá, não ter te correspondido quando você queria, né? Ela veja ela se arrependendo de alguma situação aí. E hoje ela vai compensar tudo isso. Então, na linha de pensamento, ela entende isso. Que ela vai trabalhar pra conquistar você e pra recompensar todo o seu esforço. Qual a linha de sentimento? Na linha de sentimento, o que que essa pessoa vai fazer? Eu vejo essa pessoa na linha de sentimento, gente, sendo muito objetiva, tá? Eu vejo essa pessoa... Essa carta indica paixão e romance no ar. Essa pessoa vai se movimentar, ela vai até você, sim. Ela tá muito apaixonada, tem muitos sentimentos, tá? Essa pessoa, ela busca o equilíbrio da situação, tá? Essa pessoa, ela vai agir, tá? Porque ela já tá criando várias possibilidades na mente dela, no sentimento dela, de ter você. Ela tá botando o pró e o contra e tá vendo que o que está a favor é muito mais forte do que está contra vocês, entendeu? E isso dá muita força pra paixão que ela sente. Porque se a pessoa é apaixonada por você, ela tem fogo imenso por você, gente. Ela te deseja muito. Ela até pensa em você à noite e faz algumas coisinhas aí, entendeu? Essa pessoa tá muito vidrada em você, é muita paixão, tá? É uma conexão de pensamento incrível. Essa pessoa te ama, tá apaixonada e vai equilibrar essa situação aí. Como ela vai agir, o que ela vai fazer? Bom, eu vejo aqui essa pessoa, presta bem atenção. Essa pessoa se comunicando. Como eu falei, aqui pode ser uma reconciliação ou início, tá? Essa pessoa, ela vai arrumar um jeito de te encontrar. Ela vai atrás desse amor aí, tá? Ela tá aguardando essa oportunidade pra ir até você e ela não vai dispensar isso, tá? Eu vejo aí, talvez essa pessoa seja mais jovem que você. Se não for na idade, é na mente, tá, gente? Porque essa pessoa é muito pra cima, tá? Essa pessoa, ela vai te mandar mensagem e rápido, não vai demorar, tá? Essa pessoa vai se comunicar porque ela não aguenta mais, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo um início, querendo uma oportunidade com você. Essa pessoa está com muito desejo. Essa pessoa, ela vai se manifestar de alguma maneira pra ter um relacionamento com você. Pode esperar que aqui é o início ou o reinício, tá, gente? Parabéns pra você que escolheu a opção número 3. Eu sou o Igor, esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todas as meninas e meninos aí que estão contribuindo com o canal, fazendo seus comentários e compartilhando o vídeo, tá? Muita luz pra todo mundo. Eu desejo pra todo mundo o dobro que me desejarem, tá? Que vocês merecem muitas coisas boas. Gratidão.